E o Neve vai lá no pesca e paga. A avó quer? Quer ir. É mesmo? Não, não. Doida foi dar uma pescada, agora não quer mais. Eu não quero nada. É só porque eu perdi as varas. Pesca. Ah, mas ela tem a sua vara. Então. De pesca. De pesca, o que foi? Então, e agora ela não quer ir mais. Agora é que ela resolveu. Ela que não quer ir pescar. Só porque eu estou procurando essas varas. Ah lá. E ela não quer que eu procure. Ela quer que quem me levou fique com ela. É assim ela quer, né? Agora eu não sei se ela vai resolver outro problema aí. De querer as varas de volta. Aí nós vamos atrás. É. E quando ela for pescar, vamos lá, né? E ela falou que meu irmão vai 15 anos que morreu. O que que é que é que é que eu morreu no ano passado. Foi. E começou. De nada.